Aqui no Brasil, os transportes correspondem a cerca de 30% das emissões de carbono. E aí a pergunta é sempre qual é o desafio para superar e reduzir essas emissões. Helena, muito obrigado pela oportunidade. Eu diria que o setor de transportes hoje abraçou o tema da sustentabilidade e da descarbonização de forma muito firme. Diria que esse é um tema quente no setor, sem nenhum trocadilho. E o que significa isso? Que há preocupação, sem dúvida alguma, para trazer o contributo para o incremento dos padrões de sustentabilidade dentro de toda a cadeia de transportes. Especialmente no que diz respeito às rodovias, a gente pode dizer que elas são o caminho da sustentabilidade. E por que isso? Porque a gente está diante de empreendimentos que são de capital muito intensivo. A gente tem muita obra, a gente tem muitos serviços e oportunidades para alterar toda a cadeia de fornecimento, toda a cadeia de prestadores de serviços em prol da descarbonização. Hoje, nós temos as concessionárias de rodovias no Brasil, que reúnem mais de 30 mil quilômetros e mais de 80 empresas, adotando metas, tanto em relação ao que se chama de escopo 1, alteração da matriz de combustível, matriz de energia, o escopo 3, que diz respeito aos fornecedores. Então, há oportunidades para que nós implementemos veículos elétricos dentro da frota das concessionárias, que nós adotemos a energia limpa para a iluminação das rodovias e, especialmente, materiais recicláveis, como o asfalto de borracha, que já é uma realidade dentro do nosso setor. Mas, para além das rodovias, qual que é a principal mensagem? O setor de transporte como um todo. Se a gente olha todos os modos de transporte, ferrovias, aeroportos, as aeronaves, as empresas aéreas, todos estão hoje engajados na pauta da sustentabilidade, o que, sem dúvida, é uma ótima notícia. E dessas medidas todas, geralmente, quando falamos em sustentabilidade, a gente pensa em medidas a longo prazo, construções. Tem alguma medida a curto prazo que a gente possa apontar como viável nesse momento? Imagino que a construção desse asfalto de borracha seja muito inovadora e essencial nesse momento. Sim. Eu dizia que a cadeia de fornecedores, a engenharia hoje de materiais, ela está toda voltada para aumentar a eficiência, de um lado a eficiência de custos, e para gerar o menor impacto possível, não só na sua aplicação, mas também no processo industrial, no processo de produção. Então, o asfalto de borracha é uma das medidas que a gente pode ventilar, que a gente pode exemplificar.